Geral e Científica do Seminário Diálogos Estratégicos, representada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, em nome da Coordenação Geral e Científica do Seminário Diálogos Estratégicos, representada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pela Diretora-Geral do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, doutora Dalí de Correia, e pela Diretora-Geral da Escola de Direito de Brasília, EDB, e da Escola de Administração de Brasília, EAB, professora Fátima Cartacho, declaram abertos os trabalhos do Seminário Diálogos Estratégicos, Reforma Tributária do PIS com FINS. Este evento é uma realização do IDP e do IDP Cursos e Projetos. O IDP promove encontros, congressos e seminários voltados para o debate acadêmico e é um conceituado centro de estudos e de reflexões sobre direito e administração pública. Este evento está sendo transmitido online para todo o Brasil e exterior, por meio do site do IDP. Os internautas que quiserem enviar perguntas e comentários podem escrever para o e-mail dialogos.idp.edu.br. As conclusões do evento serão objeto de publicações. O Seminário Diálogos Estratégicos à Reforma Tributária do PIS com FINS tem como patrocinadores Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Anunciamos as presenças das seguintes autoridades. Obrigado. 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 Presidente de Assuntos Corporativos da Bons Brasil. Bernard Appi, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Eurico de Santi, professor de Direito Tributário da Direito GV. Jean Carlos Chama Matarazzo, sócio do Pinheiro Neto Advogados e especialista em Direito Tributário. Elcio Ronda, diretor titular do Departamento Jurídico de JUR da Fiesp. Deputado Pais Landim. Isaías Coelho, pesquisador sênior do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV. Marcelo Vieira, presidente do Grupo de Estudos Tributários Aplicados. Paulo Aires Barreto, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vinculado ao Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. Paulo Cardoso, subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal. Soraya Santos, deputada pelo PMDB Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Finanças e Tributação. José Roberto Afonso, economista e professor do mestrado da EDB. Luciano Fucchi, professor, doutor do mestrado EDB-IDP. E demais autoridades e convidados que nos prestigiam. Agradecemos os convidados que acompanham o dispositivo de abertura. O presidente da mesa, sua excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes, professor da EDB-IDP e ministro do Supremo Tribunal Federal. Sua excelência, o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. O excelentíssimo senhor deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Sua excelência, o senhor ministro da Fazenda, Joaquim Levi. O economista e professor do mestrado da EDB, professor José Roberto Afonso. Senhoras e senhores, para a apresentação dos debates do IDP Diálogos Estratégicos, fará uso da palavra a diretora-geral da Escola de Direito de Brasília e da Escola de Administração de Brasília, Fátima Cartacho. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande para o Instituto Brasiliense de Direito Público recebê-los nesta manhã, em que inauguramos a série Diálogos Estratégicos. A criação do projeto Diálogos Estratégicos surge de uma iniciativa do IDP no sentido de estabelecer, em caráter nacional e a nível estratégico, envolvendo autoridades e especialistas acadêmicos de setores governamentais, dos três poderes da República, empresários, sociedade civil, uma discussão em torno de temas relevantes para o Estado brasileiro e para suas instituições, com foco específico na área fiscal, tributária, nas finanças públicas nacionais. Os seminários objetivam a criação de um diálogo em torno de temas relevantes da economia, como já foi dito, da política da sociedade brasileira, incluindo toda uma discussão em torno dos temas da agenda do dia. A ideia do IDP é fazer do direito uma fonte de aperfeiçoamento das instituições e do Estado brasileiro, Apesar de sermos uma instituição privada, temos uma vocação pública. Trabalhamos com o direito público, com a administração pública. As nossas duas âncoras do pensamento são o direito e a administração. E vamos depois ampliar para a economia e para as ciências políticas. As conclusões propositivas dos encontros serão divulgadas por meio de análises técnicas em torno da questão selecionada, de modo que possamos antecipar e agilizar algumas decisões que o Estado brasileiro necessita tomar. A realização de cada encontro ocorrerá aqui no IDP, aqui nessa escola, aqui nesse SEM, nessa instituição de ensino superior, que se torna, aos poucos, um think tank, um espaço de reflexão e de debates em torno de uma agenda positiva para o Estado brasileiro. Nos próximos sete meses, teremos uma série de diálogos estratégicos que envolverão representantes dos três poderes da República, que aqui estão, inclusive, hoje, muito bem representados por suas autoridades máximas e estratégicas. E os temas que foram sugeridos, por exemplo, para os próximos diálogos seriam o esgotamento da guerra fiscal do ICMS, o tema da transparência e do sigilo fiscal e bancário, a questão de termos instituições fiscais independentes, como previsto e pensado em nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, o tema do imposto de renda da pessoa jurídica e uma possível reestruturação nos módulos internacionais, o financiamento da infraestrutura do país e formas alternativas e inovadoras de contratação entre o setor público e o setor privado, inclusive PPPs, o tema da criminalidade e tributação e os efeitos danosos do contrabando para a economia brasileira e ainda o financiamento da Previdência Social. São temas que foram discutidos e elencados como possíveis debates com as nossas contrapartes do governo brasileiro nos três setores de poderes da República para os próximos sete meses. E, por fim, encerro minhas palavras agradecendo a presença de vocês, dizendo que nesta sala, nesta casa, hoje contamos pelo privilégio de estarmos em Brasília com as autoridades máximas representantes dos poderes e também com representações dos organismos internacionais. Temos aqui o representante e residente do Fundo Monetário Internacional, o novo diretor do Banco Mundial para o Brasil e os especialistas fiscais do Banco Interamericano. Ou seja, a comunidade internacional também se integra a esse debate e temos o Márcio Verde, que é o secretário-executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias. O encontro de hoje inaugura, portanto, este projeto chamado Diálogos Estratégicos. Trata do tema da reforma tributária do PIS-COFINS e conta com o patrocínio da Caixa e do Banco do Brasil. Bom dia a todos e muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente da Câmara, presidente Eduardo Cunha, ministro Joaquim Levy, cumprimentar também o nosso coordenador, professor José Roberto Afonso, cumprimentar a todos os senhores e dizer que é com grande satisfação que lhes dou as boas-vindas neste seminário que, como já foi destacado, se propõe a discutir a reforma tributária do PIS-COFINS. Este encontro, como já foi também ressaltado, faz parte de um projeto importante do Instituto que pretende provocar o diálogo sobre temas estratégicos para o Brasil em diferentes áreas, economia, finanças públicas, tributação, política e sociedade civil. Chamamos esses encontros de diálogos estratégicos. A ideia que nos motiva e orienta é a de aproximar teoria e prática, academia e poder público, professores e tribunais pela construção de caminhos e soluções para questões institucionais graves que hoje afetam nosso país e a vida de todos nós. Esperamos que esses diálogos possam fomentar um debate público amplo e propositivo, com a participação dos setores acadêmicos e de representantes dos três poderes, a fim de pensarmos juntos novas estratégias para velhos e novos problemas que hoje nos afetam. Pensar soluções, mas também os caminhos que haverão de nos conduzir até elas, da teoria e a prática da proposta ao resultado. A questão que hoje trazemos ao debate público é a tão discutida reforma do Piscofins. Todos sabemos como são graves e complexos os problemas que afetam nosso sistema tributário e como eles acabam atingindo, direto ou indiretamente, o bolso do cidadão, a parte mais sensível do corpo, segundo alguns. Partindo do diagnóstico dos problemas e desafios atuais da reforma, acreditamos que este debate poderá contribuir para lançar algumas luzes sobre os caminhos para a modernização da legislação do PIS e da COFINS e, quiçá, aproximar os diversos interlocutores institucionais que participam deste diálogo. Simplificação, neutralidade, eficiência e justiça fiscal certamente serão palavras muito ouvidas neste contexto. São nortes a nos guiar no horizonte da reforma. Sabemos, senhoras e senhores, que entre as mudanças possíveis e as desejadas, pode haver distâncias abissais, especialmente em momentos de crise, como o que vivemos. O enfrentamento desse tema passa por diferentes questões, desafios e interlocutores de cada um dos três poderes da República. Passa, é claro, também pelo Poder Judiciário. Apenas para que se tenha uma ideia do quanto a matéria afeta também os tribunais, chamo a atenção para o fato de que as questões tributárias dominarem boa parte dos temas que tiveram repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Entre elas, mais de 20 temas submetidos ao plenário virtual do Supremo Tribunal Federal envolvem controvérsias relativas ao PIS e a COFINS. São questões decididas ou ainda por decidir, como, por exemplo, a importante controvérsia relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS. O número de casos e o vulto econômico das questões, uma vez que só a PIS e a COFINS arrecada tanto quanto as diversas modalidades de imposto de renda, são certamente bons indicativos da relevância atual dos temas de que iremos cuidar neste seminário. Não é preciso lembrar que esses desafios institucionais naturalmente se transformam em entraves econômicos, como se tem dito, seja em termos de geração de emprego e renda, seja no impacto quanto à produção e exportação. É preciso mudar, é preciso que estejamos abertos à mudança e ao diálogo. Senhoras e senhores, caros presidentes da Câmara e do Senado, ministro Levi, quero agradecer a presença de cada um dos participantes e dos que assistem hoje, nos assistem hoje, e desejar a todos um seminário muito produtivo. Estou certo de que encontros como este são passos firmes na direção do aperfeiçoamento institucional. Espero que possamos seguir juntos nesta jornada. Muito obrigado a todos. Ouviremos o professor do mestrado da EDB, José Roberto Afonso. Bom dia. Senhoras e senhores, gostaria de fazer uma rápida apresentação de como será o nosso dia de hoje. E antes de comentar, a escolha do PIS e COFINS como o primeiro tema da nossa sequência de debate que a Fátima aqui já anunciou, tem muito a ver com a abrangência que esses tributos compreendem. Muita gente só pensa no volume de arrecadação e esquece da base de cálculo. Não existem outros tributos que sejam mais abrangentes na nossa economia hoje do que o PIS e COFINS. O que significa que eles constituem peça essencial para você testar, implementar, pensar mudanças para o futuro. Gostaria de apresentar aos ministros, ao presidente aqui da mesa, a organização do resto do dia. Nós estamos divididos em quatro painéis e cada um dos painéis, na verdade, tem até uma ideia, uma sequência temporal. O primeiro, tratar um pouquinho do passado, as origens do PIS e COFINS remontando o financiamento de seguridade constituinte, a criação do regime não cumulativo, que é parte desses tributos como hoje são cobrados e para os quais se pretende caminhar. Da criação até aqui, o que aconteceu, como evoluíram esses tributos. Esse é o primeiro painel. No segundo painel, nós estamos discutindo mais o presente, quer dizer, um diagnóstico da arrecadação atual, da forma de cobrança, dos seus problemas, das suas dificuldades, seja para o fisco, seja para os contribuintes. E no terceiro painel, nós vamos passar a olhar o futuro, discutir, na verdade, o terceiro e o quarto, as propostas de reforma, em particular, as propostas que o governo federal está desenhando para esses tributos. e o quarto painel, na verdade, fazer uma conclusão, um apanhado geral do seminário. Nas mesas, o IDP, a gente procurou convidar participantes para as mesas que pudessem distribuí-los no sentido de dar uma visão plural dos assuntos. Tanto temos parlamentares, já ouvindo aqui na abertura, presidente Renan, presidente Eduardo Cunha, como também teremos ao longo do dia os deputados Luiz Carlos Raul, a deputada Soraya Santos, um outro bloco de autoridades fazendárias, o doutor Rachid, Paulo Cardoso, ambos da Receita Federal, o Everardo Maciel, que já foi da Receita Federal, vai nos contar um pouquinho como é que foi a mudança anterior à criação do regime não cumulativo, e ainda colocaria dentro desse contexto de autoridades fazendárias o Márcio Verde, que é do Colegiado das Receitas Federais Latinas, e vai nos trazer aqui uma visão internacional sobre esse assunto. Os contribuintes estarão representados nas várias mesas, quer dizer, temos o doutor Martos Tavares, o doutor Ronda e o doutor Marcelo Vieira, cada um até numa mesa, a ideia é que eles possam estar expondo a visão dos contribuintes em relação a esses tributos. E, por último, professores e especialistas no assunto, seja do lado da economia, o Isaías Coelho, o Bernardo Api, o Fernando Rezende aqui na primeira mesa, seja pela vertente do direito, o Eurico Desante, o Jean-Carlos Matarazzo e o doutor Paulo Barreto. Ou seja, com essa visão plural que a gente, em relação a esses assuntos, passado, presente e futuro, é que a proposta que a gente estruturou esse programa e espero que a gente possa vir aqui a estimular o debate. Por último, só lembrando, quer dizer, o formato que está sendo adotado aqui é proposital, no sentido de que, mais importante do que palestras ou mera exposição, o que a gente mais quer é provocar, estimular o debate, ouvir as diferentes partes e daí procurar construir um diálogo estratégico no sentido de aproximar. Eu tenho certeza que acho que temos muito mais convergências do que divergências pontuais e espero que o dia de hoje possa vir trazer uma boa contribuição para esse tema tão importante para a reforma tributária brasileira. É um ponto de partida. Agradeço. Tenho a palavra o excelentíssimo senhor deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia a todos, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes que patrocina esse evento pelo Instituto do IDP, o nosso presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, o nosso ministro da Fazenda, Joaquim Levy, parlamentares, membros do Poder Executivo, todos aqui presentes. em primeiro lugar, a gente tem que realçar a importância do debate ser feito da forma como está sendo feito. Nós sabemos que as mudanças de legislações costumam pegar a maioria das vezes tanto as duas casas do Congresso Nacional com poucas com poucos parlamentares especializados nos temas de natureza tributária e que acabam sendo suscetíveis ao debate apenas sobre os dois viés. O viés do governo que quer sempre aumentar a sua arrecadação e fazer valer o seu ponto de vista e o viés dos grupos que tentam manter a carga tributária ou não serem prejudicados ou ao mesmo tempo tentar reduzi-la. Então acabam se formando dois grupos de pressão sem um debate técnico para que a gente possa ter argumentação bem consolidada para que os parlamentares possam votar de acordo com o seu entendimento. Então minha primeira palavra é parabenizar o ministro Marmendes e o debate feito dessa forma qualificada. Inclusive até eu vou pedir depois que se fosse possível a gente tivesse o vídeo de todo esse debate para que a gente pudesse colocar à disposição da Câmara dos Deputados para que a gente possa os parlamentares que foram participar do debate ter conhecimento dessas argumentações que vão ser aqui preferidas a presidente da comissão de finanças vai estar aqui já vi que está anunciada não se é a natureza do projeto se vai por comissão ou não ou se vai ter relatores em plenário vai depender da dinâmica do processo legislativo mas de qualquer forma o conteúdo desse debate pode significar muitas horas de entendimento prévio com relação ao tema que é um tema complexo. Como bem já falou aqui o ministro Gilmar e falou bem aqui o José Roberto nós vivemos num processo que vem derivado desde a Constituição de 88 onde a desconcentração dos recursos e o poder da União naquele momento em favor dos municípios acabou gerando como consequência a legislação pela União através de contribuições para não ser compartilhada com os entes federados isso acabou tendo muitas justificativas a confins é uma que veio para o financiamento da seguridade como bem disse aqui o PIS e essas contribuições geradas não compartilhadas acabaram sendo a grande fonte de arrecadação do governo central e a tal ponto que superaram os impostos compartilhados e muito o imposto em renda o IPI e isso gerou vem gerando deformidades inclusive entre os entes federados e gerou deformidades nós passamos a ter que agregar à economia o custo de controle desse tipo de várias tributações indiretas e de uma certa forma agregar o custo da própria economia como um todo um aumento de carga tributária que foi sendo feito gradativamente pela implementação dessas contribuições o PIS e o Confins ele já teve uma grande reforma em 2003 no início do primeiro governo do ex-presidente Lula e naquele momento sempre se colocou que era com o objetivo de melhorar o ambiente econômico que era para simplificação e ali conteve sim um grande aumento de carga tributária agora nós estamos de novo com o mesmo tipo de proposta quer dizer praticamente uma reversão da proposta anterior e que se contém o objetivo de simplificar e é óbvio que nós temos que buscar a simplificação e a melhoria do ambiente econômico e a simplificação implica a redução de custos de controle e evita a possibilidade de aumento de demandas judiciais aumento da segurança jurídica da equiparação da economia brasileira a várias economias mundiais onde você tem o mesmo tipo de tributação e as empresas podem fazer a sua previsibilidade isso tudo é muito salutar para a economia brasileira é salutar para o Brasil principalmente nesse momento nós dependemos e muito do investimento estrangeiro a segurança jurídica mostrada em função de um sistema de tributação único ou pelo menos semelhante a outros países do mundo contribui sim para a atração de capitais porém nós não podemos permitir é que disfarçadamente em cima de uma simplificação nós possamos conter mesmo que indireta mesmo mesmo que intencionalmente o aumento deliberado da carga tributária antes mesmo da proposta começar a ser discutida o congresso já vem sendo procurado por grupos que na base de estudos de debates que vêm sendo feitos previamente pelo governo já tem grupos dizendo em setores que vai ter um aumento 100% da carga tributária é claro que isso não vai prosperar dentro do congresso nacional dificilmente um aumento de carga tributária numa situação de economia em recessão que nós temos hoje terá o alcance de ter o apoiamento do congresso nacional para ser dessa forma o que efetivamente terá com certeza não só o apoio e o aplauso da sociedade nós conseguimos produzir um modelo em que efetivamente você possa vislumbrar a redução do custo de controle a simplificação a visualização do custo desse tributo na economia e no produto final e que a gente possa mostrar que isso é para melhoria do ambiente econômico então isso terá o aplauso de todos e certamente vai transitar e passar com relativa facilidade no congresso nacional então o objetivo primordial desse debate é que a gente não tenha mudanças de rumo de modelo única e exclusivamente para conter uma forma de aumento de carga tributária que não queiram resolver os problemas de caixa gerados pelo processo atual impondo ao contribuinte mais um sacrifício disfarçado de simplificação do ambiente econômico isso é importante que esse debate que está sendo feito aqui que vai começar a ser colocado que se mostre realmente com o efeito da neutralidade a busca do efeito da neutralidade vai demonstrar claramente que está se buscando sim a melhoria do ambiente econômico essa neutralidade da arrecadação com relação a mudança se vai ser como foi previamente falado apenas uma tributação cumulativa em cima do valor agregado e que você vai poder identificar se hoje existe instrumento de controle que isso não vai agregar custos às empresas se há possibilidade de fiscalização de modo que permita a identificação sem que isso lese o fisco nós só temos que aplaudir agora que isso não contenha o aumento da carga tributária para compensar a facilitação do processo então o que a gente poderia dizer é que tecnicamente é claro que qualquer imposto ou contribuição que possa ser aperfeiçoado ele terá ele terá o aplauso de todos nós e qualquer imposto ou contribuição que possa demandar mesmo que indiretamente mesmo que intencionalmente um aumento deliberado da carga tributária mesmo que setorialmente a gente vai ter que ver qual é a forma que esses setores que vão ser penalizados possam ser compensados para que o efeito seja neutro então essa seria a grande mensagem que nós poderíamos dizer de todos é importante ministro Chumar esse procedimento que está sendo feito aqui esse debate altamente qualificado com pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo que eles possam trazer com clareza na ideia que vai ser apresentada pelo poder executivo pelo ministro Levi pelo secretário Rachid tudo aquilo que possa ser trazido que seja realmente esmiuçado vai facilitar em muito o debate dentro do congresso nacional se ele chegar mastigado todas essas dúvidas que vão ser geradas e vão ser levantadas certamente poderão ser previamente esclarecidas o que certamente vai fazer que se o projeto for virar uma lei com esse objetivo da melhoria do ambiente econômico certamente será uma lei aplaudida por todos apesar de se tratar por imposto nós estamos à disposição para o debate esperamos que esse seminário possa esclarecer todas essas dúvidas e que possa produzir como resultado uma recomendação ou um trabalho que possa ser profícuo para apreciação parlamentar muito obrigado a todos vocês uma palavra a sua excelência o presidente do senado federal senador Renan Calheiros ministro Gilmar Mendes meu caro Eduardo Cunha presidente da Câmara dos Deputados ministro de Estado da Fazenda Joaquim Levi economista e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público José Roberto Afonso eu aproveito a oportunidade para rapidamente cumprimentar também o deputado Paz Landim o ministro do Superior Tribunal Militar José Barroso Filho o ministro do Tribunal de Contas da União Véder de Oliveira o secretário da Receita Federal Jorge Rachid o diretor-geral do Instituto Brasiliense de Direito Público IDP a diretora Dali de Correia a diretora-geral da Escala de Direito de Brasília Fátima Cartacho o diretor do Banco Mundial para o Brasil o Martin Reiser o vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bung Brasil Martos Tavares prazer muito grande revê-lo do vice-presidente do Sistema Fibra Federação das Indústrias do Distrito Federal Elson Ribeiro Póvoa do secretário executivo interamericano de Administrações Tributárias Márcio Verdi do diretor do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias de São Paulo Elcio Ronda do pesquisador sênior do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas Isaías Coelho do professor da Fundação Getúlio Vargas Fernando Rezende e do professor doutor e mestrado EDP Luciano Fux É com muita honra que compareço a este prestigiado centro de estudos ambiente ideal para refletir e debater as prioridades da Federação Brasileira sobre o ponto de vista do direito e da economia Este importante seminário ministro Gilmar Mendes abre a série diálogos estratégicos versando sobre a simplificação de dois tributos de grande complexidade que dizem respeito aos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público bem como a contribuição para financiamento da seguridade social Parabenizo o economista José Roberto Afonso e o IDP na pessoa do ministro Gilmar Mendes pela iniciativa de organizar este evento com a participação dos melhores especialistas da matéria Esta discussão no meu ponto de vista deve se dar no contexto do aprimoramento do pacto federativo e para tanto nós criamos no âmbito do Congresso Nacional tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal comissões específicas para tratar deste tema para buscar no dia a dia do processo legislativo esse aprimoramento de modo a viabilizar medidas que corrijam as deformidades provocadas pelo perfil centralizador do sistema vigente Os indesejáveis conflitos federativos resultam principalmente de uma repartição tributária que ao longo do tempo tem se revelado predatória A crise econômica impõe como todos sabem um pesado fardo ao nosso país exigindo solidariedade e um conjunto de medidas se não pelo agravamento da crise nós não vamos garantir a retomada do crescimento No rol das atribuições do Congresso Nacional está a expressa competência para dispor sobre o sistema tributário a arrecadação e distribuição de rendas Assim no exercício dessa atribuição constitucional a mudança do modelo em vigor deve ser conduzida de forma gradual prevendo a calibragem das alíquotas o fim da cumulatividade do tributo e a simplificação da legislação tributária Temos diferentes formas de incidência do PIS COFINS Em resumo há dois cenários distintos um aplicável às empresas que optam pela tributação pelo lucro presumido e outro destinado às empresas optantes pela tributação do lucro real E aí convivemos como todos sabem com dois regimes o cumulativo e o não cumulativo que trabalham com alíquotas diferentes revelando exagerado grau de complexidade A experiência mostra que a cobrança de tributos por regimes muito complexos presta grande de serviço ao setor produtivo Por isso o caminho como todos sabem é simplificar as estruturas melhorando o seu funcionamento e agregando a vantagem de reduzir a sonegação Está em pauta a proposta de corrigir as falhas do sistema vigente mediante a simplificação da cobrança do PIS COFINS eliminando a modalidade cumulativa e instituindo crédito financeiro em lugar do físico Defende-se essa fórmula para suprimir um dos principais contenciosos entre as empresas e o fisco Com o crédito financeiro esperamos haverá significativo aumento nos valores a serem creditados pelas companhias pois serão incluídos os valores gastos com bens de uso de consumo e com mão de obra por este cálculo aqueles bens e serviços utilizados na produção e que não se incorporam ao produto final darão direito ao crédito tal mecanismo associado a calibragem das alíquotas aproximará a incidência das contribuições a tributação sobre o valor agregado e fortalecerá os instrumentos de transparência do sistema as dificuldades para implementar essas ações eu tenho absoluta certeza podem ser contornadas por meio de regras de transição que proporcione a calibragem das alíquotas e a unificação do PIS com FIS em uma só contribuição num percurso gradativo e submisso como disse aqui o deputado Eduardo Cunha ao propósito de não aumentar a carga tributária aprendemos aprendemos com os erros da reforma de 2003 e 2004 quando houve aumento da carga relativa a essas contribuições em termos reais a agenda de simplificação tributária com medidas responsáveis certamente terá o apoio do Congresso Nacional temos o dever de eliminar o risco iminente da estagfação evitando que a depressão da atividade produtiva se alie a alta continuada de preços a inércia produtiva combinada com a alta inflação é ambiente como todos sabem indesejável ao crescimento do país e a garantia do poder de compra das pessoas o Congresso Nacional não faltará ao Brasil vamos debater com muita responsabilidade serenidade e espírito público as propostas que verdadeiramente coloquem o país nos trilhos do desenvolvimento o sistema tributário brasileiro é um monstro um frankstein uma mistura de pontos disformes colados sem critério e com apetite voraz formando um conjunto assustador os fundamentos macroeconômicos do modelo vigente se esgotaram e precisam ser substituídos com a máxima urgência nossos melhores esforços serão nesse objetivo antes de iniciar o debate sobre esse tema tão complexo e de posições muitas vezes conflitantes não posso deixar nessas poucas palavras de registrar algumas qualidades do nosso anfitrião ministro Gilma Mendes magistrado reconhecido pela densidade jurídica de seu pensamento e pelo mérito de firmar com destemor e coerência as suas convicções agradeço a todos com a palavra sua excelência senhor ministro da fazenda joaquim levi muito bom dia primeiro gostaria de saudar nosso anfitrião ministro Gilmar Mendes nosso presidente do senado senador Renan Tadeiros presidente da câmara deputado Eduardo Cunha ministro Barroso diversos parlamentares colegas de governo representantes de instituições internacionais evidentemente o corpo docente e talvez até discente do instituto que participa desse tão importante seminário como os que me antecederam afirmaram é realmente uma iniciativa de um tremendo valor e grande oportunidade o Brasil está no momento de escolha de caminhos de mudanças como o próprio senador Renan Calheiros acabou de dizer e que temos dito desde o começo do ano o modelo econômico necessita de mudanças importantes como falou alguns aspectos estando esgotados e para isso temos que pensar mudanças estruturais que deem uma nova vitalidade a nossa economia o nosso objetivo qual é? é levar essa que é a sétima maior economia do mundo a voltar a crescer a voltar a dar oportunidades para todos que querem trabalhar para dar segurança às famílias para ter mais inclusão social enfim ter aquela economia uma economia de com liberdade de iniciativa uma economia de empreendedorismo economia que tem um papel importante e bem definido e agora cada vez com mais governança do próprio setor público é esse o objetivo é isso que o Brasil quer e isso que o governo busca em cooperação com o Congresso escutando evidentemente as cortes e toda a sociedade o setor privado os trabalhadores então é dentro desse espírito de ir realmente no que é necessário para se alcançar esse novo modelo essa nova possibilidade de crescimento para o país que é o que a gente procura o que a gente vem trabalhando que a presidente Dilma certamente vem trabalhando já adiante e desde o dia 1º de janeiro desse ano ajustando onde é necessário dando aquela confiança indispensável para o setor fiscal que nós estamos também fazendo essa reforma essa reforma que se pauta exatamente como disseram os antecessores aqui na simplificação em aumentar a transparência para as empresas diminuir o custo de pagar imposto pagar imposto a gente precisa porque as contribuições cresceram porque as despesas cresceram porque o Brasil tem um dos melhores sistemas de aposentadoria do mundo é o sistema que faz como estabilizador automático protege as famílias quando a economia desacelera agora obviamente tem que ser financiado não pode ser financiado uma dívida que cresça sem tamanho então nós temos que arrecadar e isso a gente tem que fazer da maneira mais eficiente possível a gente tem que fazer de uma maneira que seja compatível com as empresas poderem crescer poderem oferecer empregos e esta reforma que é um passo extremamente importante e que transforma a maneira com que esse imposto é arrecadado ela completa uma coisa que foi feita assim em 2003 2004 que foi começar a transformar isso no imposto não cumulativo o que é um imposto não cumulativo é aquele imposto que não se paga imposto duas vezes que não tem o efeito cascata é um imposto em que quando uma empresa compra um insumo ela ganha um crédito só que hoje e isso é uma coisa que vem de muitos anos de décadas hoje só se ganha o crédito em circunstâncias especiais essa reforma que o governo está propondo essa reforma de que vem falando desde o começo do ano ela vai eliminar esse problema ela vai fazer a simplificação e se ganha um crédito e como foi dito aqui muitas empresas que hoje não ganham crédito vão passar a ganhar crédito e esse crédito vai ser obtido de uma maneira simplificada através da nota fiscal é óbvio que isso acontece porque durante muitos anos o governo tem investido em sistemas eletrônicos nota fiscal eletrônica outros mecanismos daqui o ex-secretário executivo Bernardo Api que teve um papel muito importante também há 10 anos atrás para criar essa infraestrutura que permite as empresas fazerem todas suas declarações através de sistemas eletrônicos e agora vai permitir com a reforma que o governo está propondo e que já tem discutido com vários setores vai permitir que ali olhando a nota fiscal os destaques da nota fiscal se tem o que se chama o crédito financeiro e aí como disse o nosso presidente Eduardo Cunha nós vamos começar a ter um tributo mais próximo do tributo equivalente do valor agregado que tem em muitos outros lugares do mundo ao invés de ter uma coisa que é arcaica como ainda temos hoje e ainda era mais arcaica antes porque era não cumulativa evidentemente como em toda mudança outro dia o ministro Delfim Neto estava dizendo não dá para a gente reequilibrar as coisas e todo mundo ficar abaixo da média não dá e a gente tem que fazer escolhas o pisco-fins do jeito que a gente está desenhando e com a possibilidade de crédito mais transparente vai ser mais um fator para estimular o renascimento da indústria brasileira nós estamos já vivendo esse renascimento do começo do ano para cá em parte pelo câmbio em parte por outros motivos a gente está vendo a indústria voltar a crescer não a indústria automobilística que teve muito incentivo e está se ajustando um pouco mas vários outros setores hoje já começam pela exportação já começam pela substituição da importação a empregar mais a fazer investimentos a começar a pensar em comprar novas máquinas porque eu acredito que a gente tem condições de ter uma era muito favorável para o crescimento da indústria no Brasil se a gente simplificar os impostos se a gente simplificar a vida das indústrias e de toda a economia então a nossa reforma é uma reforma para a simplificação é uma reforma para a segurança jurídica muitos devem acompanhar o que a gente está fazendo no CARF além de estar arrumando a gente está criando mecanismos de transparência e de segurança jurídica e que evite ainda constrangimentos como disse o presidente o ministro Gilmar Mendes é o piscofins já pela sua complexidade já pela sua abrangência já pelo seu tamanho é uma das principais fontes de questões de contestação na justiça assim como administrativamente boa parte do que passava no CARF era com piscofins ao a gente simplificar a gente aumenta a segurança jurídica aumenta a segurança jurídica para aquele potencial investidor estrangeiro que o presidente Eduardo Cunha mencionou e para as empresas que estão aqui e agora e aqueles brasileiros que querem empreender e que querem ampliar a oferta de emprego e expandir o que a gente produz aqui em casa então simplicidade segurança e eficiência na hora que esse imposto se torna um imposto realmente de valor agregado o que que é um imposto de valor agregado é que a cada etapa da produção a pessoa a empresa paga apenas o que ela agregou de valor naquela etapa e o que ela comprou de insumo que já carrega o imposto ela tem o crédito ela não vai pagar o imposto sobre aquilo e agora a gente vai reconhecer todos os insumos que entram nessa produção de tal maneira que realmente ainda que alguém possa achar que vai estar pagando mais na verdade ela vai estar pagando sobre o valor agregado o que ela contribuiu para o produto final estará sendo creditada de uma maneira simples transparente automática de tudo que já foi pago de imposto antes de chegar lá então se eu sou uma empresa e eu sei lá monto alguma coisa o ferro o aço os componentes aqueles que tiverem imposto já estarão gerando crédito automaticamente e também outras coisas como eletricidade o aluguel inúmeras outras despesas serviços especializados que hoje não geram crédito vão gerar evidentemente isso exigirá uma cuidadosa calibragem das alíquotas e também permitirá que seja muito mais horizontal muito mais transparente de setor para setor todos os setores devem ser tratados de forma igual assim realmente a gente aumenta a eficiência da economia assim a gente passa o sinal correto de onde há mais potencial de crescer como que o nosso PIB pode crescer mais rápido fazendo essa homogeneização do imposto efetivamente pago para cada setor como foi dito por alguns isso pode parecer complexo e aí a nossa proposta é fazer uma proposta cuidadosa uma proposta gradual como sugeriu o presidente Renan e como que a gente faz isso uma das maneiras para inclusive também aumentar a segurança jurídica que nós temos proposto é começarmos a fazer a reforma pelo PIS aí todo mundo entende como funciona o PIS já agora com o crédito financeiro e a gente obviamente vai ter que arbitrar uma alíquota mas será uma alíquota arbitrada na menor parte porque tem um irmãozinho menor que o PIS e o maior que o COFINS a gente começa apenas com o PIS a gente vê aquela alíquota vê se ela ficou do tamanho certo se ela precisa ser ajustada depois no ano seguinte a gente passa já com a informação do primeiro ano para o COFINS e aí fazemos um ajuste também para o COFINS de tal maneira que se possa garantir com toda transparência essa neutralidade arrecadatória que é o objetivo o objetivo aqui não é aumentar a arrecadação necessariamente ainda que todos nós saibamos que pelo aumento das despesas notadamente as despesas obrigatórias haja necessidade de estarmos muito atentos na capacidade do governo porque se não se não houver adequado a arrecadação se não houvermos adequadas fontes fiscais evidentemente cairemos numa situação de que a solvência do governo a qualidade da nossa dívida será prejudicada com impacto para toda a população então esse sutil equilíbrio obviamente a gente vai continuar procurando e essa reforma vai permitir principalmente através da discussão discussão como será feita aqui hoje discussão que nós já temos tido inclusive com diversos deputados alguns senadores o pleno conhecimento da natureza dessa reforma uma reforma para simplificar uma reforma para fazer a vida da empresa mais simples mais eficiente uma reforma que vai tratar todo mundo igual de tal maneira que realmente dê força para a nossa economia crescer mais rápido e isso é muito importante porque isso vai dar a sinalização de que que é o modelo da nossa economia para os próximos anos como o presidente Dilma tem dito nós sofremos e está aí nos jornais agora a gente vê claramente o que está acontecendo na China impactos externos também e nós temos que nos adaptar a esse novo mundo sendo mais eficientes sendo ainda mais transparentes nas relações do governo então vai ser haver uma discussão técnica mais tarde o meu querido secretário da Receita Rachid vai dar todos os detalhes mas o que é importante é entender a intenção do governo de trazer uma reforma que simplifique e uma reforma que seja neutra nós temos importância da arrecadação nós temos um orçamento que está chegando aqui mas nós temos clareza de que o objetivo não é usar essa reforma para fazer qualquer coisa que não seja absolutamente clara e acordada então simplificação segurança jurídica as empresas terem mais clareza do que elas podem e não podem fazer isso diminui o custo para as empresas tremendamente isso permite que os investidores avaliem os riscos de qualquer decisão deles muito melhor baixando o custo do dinheiro e a taxa interna de retorno ou seja fazendo que muitos mais projetos se tornem possíveis esse é o nosso objetivo fazer que mais projetos aqui no Brasil se tornem possíveis para a gente ter mais emprego para a gente ter mais crescimento e a eficiência como eu falei esses são os três fatores que a gente vai buscar simplificação segurança jurídica eficiência e dar uma sinalização de confiança na nossa economia uma sinalização de confiança exatamente essa cooperação do governo legislativo que tem que ser a marca de qualquer democracia e garantindo portanto o fim da cumulatividade como foi mencionado essa cumulatividade traz distorções garantindo a verdadeira neutralidade entre setores do pagamento efetivo do pagamento sobre o valor agregado evidentemente tudo isso tem que ser bem discutido tem que ser dado um nível de conforto para que as pessoas possam decidir votar com o bom conhecimento acomodando necessidades eventualmente com algum tipo de transição que tranquilize por isso que nós estamos fazendo primeiro com o PIS depois usando toda a infraestrutura que nós já desenvolvemos para a informação do relacionamento entre empresas e governo inclusive o E-Social que está começando a nota fiscal eletrônica com essas ferramentas o custo de cumprimento das obrigações tributárias junto com a reforma que a gente vai fazer vai cair muito muito e como bônus eu acredito que tendo sucesso essa reforma do PIS com o FINS nós vamos conseguir que ela naturalmente se projete também para o ICMS o Brasil porque ele tem uma carga tributária alta em relação ao seu nível de renda ele depende muito de impostos indiretos em outros países do mundo o imposto de renda o próprio imposto de renda sobre empresas tem uma relevância maior do que no Brasil aqui no Brasil as maiores fontes de arrecadação é o PIS COFINS do ICMS impostos indiretos então a gente melhorar esses impostos indiretos além de facilitar o crescimento econômico tem também um impacto positivo na vida de cada um porque nós todos esse é o imposto que nós todos pagamos cada vez que a gente vai na padaria cada vez que a gente compra uma roupa etc então a gente vai melhorar a economia para todo mundo quando faz uma reforma como essa então o presidente Gilmar muito obrigado pela oportunidade realmente extraordinária meu colega José Roberto Afonso esse luminar fiscal por organizar esse ambiente e eu também desejo que as próximas sessões sejam realmente eu tenho certeza que serão sessões de grande densidade intelectual de grande vamos dizer assim abertura do diálogo franco que realmente permite construir o entendimento permite aproximar a convergências e dessa segurança que o presidente Eduardo Cunha mencionou para o processo ser um processo que seja realmente construtivo e um processo que traga simplificação traga segurança jurídica e traga eficiência à nossa economia isso é exatamente o que a gente precisa que eu tenho certeza vai levar esta que é uma das maiores economias do mundo a uma trajetória de crescimento uma trajetória de cada vez maior inclusão social e oportunidade oportunidade para toda juventude que está aqui cada vez mais qualificada e que quer isso uma economia aberta uma economia que tenha capacidade de respirar e de produzir muito obrigado senhoras e senhores está encerrada a abertura do seminário diálogos estratégicos agradecemos as autoridades e em seguida teremos o primeiro painel a a a A CIDADE NO BRASIL